Música Nesta quarta-feira foi discutido o projeto da deputada Dani Monteiro que determina que o governo passe a publicar o orçamento temático da igualdade racial O texto prevê a divulgação de relatórios em todas as fases de elaboração e execução orçamentária Esses relatórios devem conter as seguintes informações Soma dos gastos com ações e programas direcionados à promoção de direitos para a população negra, quilombola e indígena Previsão e execução orçamentária do exercício anterior e diferença em valores absolutos e percentuais entre o ano anterior e o atual O orçamento temático tem o objetivo de garantir transparência, fiscalização e controle da gestão fiscal desses recursos O texto aprovado segue agora para sanção ou veto do governador É um setor da sociedade majoritário, primeiro elemento, e o segundo que precisa de políticas públicas direcionadas A população negra precisa que a nossa rede de saúde, a nossa rede de educação, a nossa política de fomento à cultura e ao território funcione E para isso a visualização das ações e programas desenvolvidas a partir da execução orçamentária É fundamental para garantir não só o controle e fiscalização do legislativo, mas também o controle popular e social Torna a peça orçamentária mais acessível e visível a todos e todas As concessionárias de serviços públicos do Rio podem ser obrigadas a informar nas faturas mensais orientações de como os consumidores devem agir em casos de rompimento de cabos elétricos e descargas elétricas A proposta da deputada Tia Ju diz ainda que as empresas devem criar um atendimento telefônico gratuito para receber denúncias de rompimento dos cabos elétricos A matéria aprovada retorna a pauta para a segunda discussão Geralmente em grandes chuvas temporais e a nossa cidade passa muito por isso Principalmente no verão muitos cabos se rompem, formam-se bolsões de água E as pessoas não têm informação do perigo que é atravessar esses bolsões e o rompimento de cabos Então a orientação, a instrução a respeito disso Porque é de suma importância que eles saibam a alta periculosidade que é o rompimento de cabo e o perigo, o risco de vida que essas pessoas correm A deputada enfermeira Rejane propõe a criação de um programa de saúde para mulheres que cumprem pena ou aguardam julgamento no sistema prisional do estado do Rio de Janeiro O programa tem entre os objetivos a melhoria no atendimento pré-natal e a diminuição da mortalidade materna A proposta foi aprovada em segunda discussão e segue agora para sanção ou veto do governador Lojas e concessionárias que vendem carros usados no Rio podem ser obrigadas a fornecer ao consumidor o laudo de vistoria completa no momento da aquisição ou troca do veículo O laudo deve conter a descrição e a procedência do veículo, identificação do chassi, numeração do motor além de outras informações A proposta da deputada Marta Rocha foi aprovada e depende da sanção do governador para se tornar lei Com isso a gente quer fechar o cerco da venda irregular de veículos e comprometendo que o dono da empresa, o dono da concessionária dê aí uma certidão com todas as características do veículo que possa dar confiança ao proprietário que ele está comprando um bem idôneo sem adulteração e em boas qualidades de uso Na primeira sessão extraordinária foi discutida a proposta do deputado Anderson Alexandre que cria o polo cervejeiro artesanal da região das Baixadas Litorâneas do Rio O objetivo do parlamentar é consolidar a região composta por 12 municípios como produtora de cerveja artesanal O texto cria também um calendário de eventos, entre eles a festa anual da cerveja artesanal O projeto aprovado segue para sanção ou veto do governador Proposta do ex-deputado Zaqueu Teixeira altera a lei que garante assistência técnica de habitação de interesse social para famílias de baixa renda O texto inclui na legislação em vigor a elaboração de projetos de produção de energia fotovoltaica residencial Prevê também a conscientização da população sobre os riscos da autoconstrução e da ocupação desordenada além de outras medidas O projeto foi aprovado e segue para análise do governador Legenda por Sônia Ruberti Transcrição e Legendas Pedro Negri